MACHEA E A CUTE Essa seja a minha sina Ser romântico na hora errada Vou cantar ao tom para ti Hoje temos a lua de vela amor Toco a corda na guitarra Porque eu já tenho um poema Se ouvires lágrimas as palavras Aparecem-me na guitarra Toco a corda na guitarra Porque eu já tenho um poema Se ouvires lágrimas as palavras Aparecem-me na guitarra Trazes no bico água para mim Provo do veneno que me deixa preso a ti É que eu sinto-me indefesa Aos teus sinais E apenas já não tarda Fico nesse teu feitiço Quando és difícil para cuidar Toco a corda na guitarra Porque eu já tenho um poema Se ouvires lágrimas as palavras Aparecem-me na guitarra Toco a corda na guitarra Porque eu já tenho um poema Se ouvires lágrimas as palavras Aparecem-me na janela Toco a corda na guitarra Porque eu já tenho um poema Se ouvires lágrimas as palavras Aparecem-me na janela Toco a corda na guitarra Porque eu já tenho um poema Se ouvires lágrimas as palavras Aparecem-me na janela Legado, pegá-le, pegá-le A CIDADE NO BRASIL